A professora Edielle Silva, de 24 anos, que mora em Melgaço, na ilha do Marajó, no Pará, nunca foi ao ginecologista. Isso porque não tem nenhum médico com essa especialidade na cidade onde ela vive. O município, aliás, possui o menor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, do Brasil. Por lá, mais da metade dos moradores, exatamente 55%, tentam sobreviver com meio salário mínimo, ou seja, pouco mais de R$ 500 por mês, o que daria algo em torno de R$ 16 por dia. Essa informação consta no último censo realizado no Brasil, em 2010, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. As desigualdades que atingem os moradores da ilha do Marajó se agravam com os desafios de infraestrutura e logística. Assim, as pessoas vivem em constante privação de direitos. Para tentar reduzir ao menos parte desse problema, foi criado um projeto entre o Fundo de Populações da ONU e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde. A parceria se articulou para ofertar consultas por telemedicina para as mulheres. Intitulado Saúde das Manas, a iniciativa fornece consultas, tanto de ginecologia quanto de obstetrícia. Assim como Edilene, que citamos no início da reportagem, Regina Lúcia Brandão, de 50 anos, outra moradora do arquipélago do Marajó, também foi beneficiada pelo projeto. A agente de saúde sofre de mioma, um tipo de tumor benigno que se forma no útero. No caso de Regina, o mioma causa, além de dor, sangramento. Antes de ser atendida por um especialista na consulta por telemedicina, Regina foi diagnosticada por um clínico geral. Aí eu já tinha ido no médico, no clínico geral. Ele pediu alguns exames e eu fiz uma transvaginal e ele falou que eu estava com mioma. Mas que esse mioma, ele podia achuchar porque eu estou na menopausa e me passou um remédio, mas eu continuava me sentindo mal. Com incômodo, dores. Eu nem conseguia dormir, na verdade, bem. A preocupação, as dores. Com a pandemia, o caso de Regina se agravou, uma vez que ficou ainda mais complexo ter acesso a um médico. Foi quando ela soube do atendimento virtual e marcou a sua consulta com uma médica ginecologista. Ela pediu alguns exames, me passou também logo um remédio de imediato e para mim foi ótimo. Eu ainda tenho um retorno com ela, mas eu me senti muito à vontade. Na telemedicina, um profissional da saúde acompanha paciente no consultório e pela internet. Um médico ou médica consegue atender os pacientes de longe. Além da consulta, são oferecidos exames médicos, tendo inclusive as receitas impressas e entregues ao paciente na hora. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, a região norte se destaca no cenário nacional por ser a única onde o câncer uterino é a maior causa de morte por câncer entre as mulheres. A médica Luciana Monteiro, uma das especialistas que atendem no projeto, ressalta que o diagnóstico precoce da doença é fundamental para preservar vidas. A gente vai conseguir fazer um diagnóstico precoce, porque às vezes ela escolhe um preventivo e não tem um resultado levado para um profissional que tem o conhecimento para uma orientação e uma condução adequada do caso. Então, a prevenção a gente vai conseguir contornar o principal problema, que é não só o diagnóstico, mas a conduta e o tratamento. Os equipamentos para as chamadas de vídeo de telemedicina foram doados pelo Fundo de População das Nações Unidas. Em contrapartida, o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde paraense contratou duas médicas e garantiu à internet banda larga para realizar as teleconsultas. Já as prefeituras de cada município têm o papel de fornecer a estrutura das salas de telemedicina com mesa, cadeiras e profissionais para apoiar a ação. Além da ginecologia e obstetrícia, também é oferecido o atendimento em diversas outras especialidades, como cardiologia, neuropediatria, neurologia e endocrinologia. Completam a lista a alergologia, psiquiatria, pediatria, urologia, pneumologia, gastroenterologia e dermatologia. O projeto levará atendimento por telemedicina a mais de 80 mil mulheres residentes nos municípios de Santa Cruz do Arari, Afuá, Anajás, Bagre, Breves, Melgaço e Salvaterra. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.